Olá, gente, tudo bem? Eu espero que estejam tudo bem com vocês, tá ok? Meu nome é Bartô, sou professor de matemática e hoje nós vamos trabalhar a aula do terceiro ano de matemática. Nosso tema de hoje será a resolução de problema da posição relativa entre planos, entre retas e entre retas e planos. Então, olha só, nas aulas anteriores nós tratamos acerca dos axiomas primitivos da geometria. Então, a gente trabalhou o contexto histórico e depois, na outra aula, a gente trabalhou os contextos primitivos da geometria. E hoje nós vamos trabalhar algumas soluções de problemas que estão a ser trabalhado, contextualizado nessa temática. Então, venham comigo no Exercitando, tá? Acompanhe aí na tela. Os conceitos primitivos, que foi trabalhado na aula anterior, foram os seguintes. O conceito básico. Os conceitos primitivos da geometria são estabelecidos sem definição. Então, apenas adotado como verdade, a partir do conhecimento intuitivo decorrente da experiência e observação. E aí nós adotamos como verdade as noções de ponto, reta e plano. Então, se liguem nesses três elementos da geometria. As notações, para elas, são as seguintes. No ponto, nós utilizamos letras maiúsculas do nosso alfabeto. Para reta, nós utilizamos as letras minúsculas do nosso alfabeto. E para representar o plano, nós utilizamos as letras gregas, tá? O alfa, o beto e outras. A nomenclatura geométrica, como vocês veem aí no slide, no lado, para ponto, é essa representaçãozinha realmente, de um pontozinho. Já da reta, você vai ter uma linha e a letra minúscula acompanhando, para representar a reta. Já o plano, você vai ter uma área e uma letrazinha grega, para representar esse plano. Existem alguns postulados de existência, como foi falado no conceito, que são necessários você conhecer, você ter em mente esses conceitos, para poder trabalhar a geometria como um todo. Então, a gente vai abordar hoje, alguns pontos, né, desses postulados da existência. O primeiro deles, é a existência de infinitos pontos. Ou seja, dado a situação qualquer, na geometria, e aí você sabe que existem infinitos pontos no espaço. O segundo postulado diz o seguinte, existem infinitas retas, e em cada reta e fora dela, existem infinitos pontos. Então, observe aí, na figura ao lado. Você tem vários pontos, tanto na reta, quanto fora dela. Então, esse é o nosso segundo postulado. No terceiro postulado, nós temos, existem infinitos planos, e em cada plano e fora dele, existem infinitos pontos. E aí eu trouxe uma imagem para representar esse postulado. Então, veja que aí nós temos um plano alfa, e dentro dele nós temos quatro pontos. B, C, D e E. E fora do plano, nós temos o A, o F e o G. Então, isso aí mostra que esse terceiro postulado é verdade. Nós temos ainda o postulado da determinação. O que quer dizer isso, professor? Então, vamos lá ao quarto postulado. Dois pontos distintos determinam uma única reta. Então, observe bem, a frase, dois pontos distintos, determina uma única reta. Isso é tomado como verdade, tá? Essa é a representação geométrica, vocês veem aí no slide, para representar esse postulado. Nós temos também o quinto postulado. Três pontos não colineares determinam um único ponto. Plano, aliás, desculpa. E aí nós temos a representatividade para isso geometricamente. Então, nós temos aí um plano alfa, e aí dentro dele nós temos o ponto A, o B e o C. Agora, nós sabemos um pouco acerca dos conceitos primitivos da geometria, e aí nós vamos exercitar, tá? Para vocês verem como se é trabalhado isso dentro dos conceitos matemáticos, e utilizando as estratégias matemáticas para resolver alguns problemas que chegarem até vocês. Então, acompanhem comigo exercitando. No primeiro exercitando, nós temos o seguinte. Classifique em verdadeiro ou falso? E aí nós temos a primeira frase, letra A. Por um ponto passa infinitas retas. A, B. Por dois pontos distintos passa uma reta. C. Uma reta contém dois pontos distintos. D. Dois pontos distintos determinam uma e uma só reta. E o E. Por três pontos dados, passam uma só reta. Agora nós vamos classificar em verdadeiro e falso cada sentença dessa, tá? Então, na sentença A, nós temos por um ponto passa infinitas retas. O que vocês acham? É verdadeiro ou falso? Quem disse verdadeiro, acertou. Então, por um ponto passa infinitas retas. Então, só imaginar isso no dia a dia de vocês. Uma estrela, por exemplo. Você vê a estrela lá no céu e por ela passa vários feixes de luz. Então, isso mostra que esse postulado é verdade. Por um ponto passa infinitas retas. Nós temos também a B, que diz o seguinte. Por dois pontos distintos passa uma reta. E aí vamos analisar se é verdadeiro ou falso. O que vocês acham? É verdade. Por dois pontos distintos, passa uma reta. Lembra lá do quarto postulado. Letra C. Uma reta contém dois pontos distintos. É o inverso da frase anterior. É verdadeiro ou falso? Gente, é verdade. Uma reta contém dois pontos distintos. No mínimo. Letra D. Dois pontos distintos determinam uma e uma só reta. O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Verdade, velho. Gente, por dois pontos distintos determina uma e uma só reta. Então, é só lembrar dos quatro postulados, cinco, né? Quando a determinação, e aí você responde direitinho essa questão. Vamos à última alternativa. Por três pontos dados, passa uma só reta. O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? É falso, gente. Por três pontos dados, passa uma só reta. É falso. Por quê? Lá o postulado fala sobre não colinearidade. E esses três pontos, ele vai se relacionar ao plano. E não a reta. Então, essa é a falha dessa alternativa. Que ela vai falar de reta aí. E, na verdade, o postulado lá fala de três pontos não colineares, né? Forma um plano. Certo? Vamos à nossa segunda exercitando para trabalhar aqueles postulados que foram falados ainda pouco para vocês. Continuando em classificar verdadeiro ou falso, trouxe algumas sentenças para vocês diferenciar da nomenclatura da língua materna, agora para a linguagem matemática. Então, olha só. Acompanhe comigo na alternativa A. Quaisquer que sejam os pontos A e B, se A é distinto de B, então existe uma reta tal que o A pertence à alfa e B pertence ao A. Segunda alternativa. Quaisquer que sejam os pontos P e Q e as retas R e S, se P é distinto de Q e P e Q pertence às retas R e S, então R é igual a S. Ou seja, a reta R coincide com a reta S. Alternativa C. Qualquer que seja uma reta R, existem dois pontos A e B, tais que o A é distinto de B, com o A pertencente à reta R e com o B pertencente à reta R. E a última alternativa diz o seguinte, D, se A é igual a B, existe uma reta R tal que o A e o B pertencem a essa reta R. Na primeira, vocês vão verificar que ela é verdade. Por dois pontos distintos, existe uma reta. Lembra lá do postulado. Na B, também é verdade. Quaisquer que sejam os pontos P e Q e a reta R e S, se P é distinto de Q e P e Q pertence à reta R e S, então essa reta é igual a S, né? Ou seja, elas coincidem. Nasce, o que vocês acham? Verdadeiro ou falso? É verdade, gente. Qualquer que seja uma reta R, existem dois pontos A e B, tais que o A é distinto de B, com o A pertencente a essa reta R e o B pertencente a essa reta R também, né? E a última alternativa, verdade, verdadeira ou falso? O que vocês acham? Então acompanhem comigo. Ela é verdadeira, gente. Se o meu A é igual a B, existe uma reta R tal que o meu A e B pertencem a R. Gente, esse foi o exercitando dessa aula, né? Terá outras atividades lá na plataforma Eduque, acompanhem lá, pesquisem todo o material e converse com o seu professor acerca dessa aula. Assista outras vezes e vá lá nas atividades complementares e façam as cinco atividades que estarão lá preparadas para você acerca desses conceitos primitivos de geometria. Então a nossa aula de hoje fica por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.